Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje pessoal estamos aqui novamente no Stranger Deep para mais um episódio da nossa série Só que antes que me perguntem o que aconteceu com o meu cabelo, eu já vou falar para vocês agora patriarcas Há um tempo atrás muitos de vocês perguntaram para mim o porquê que eu não cortava o meu cabelo E até fizeram umas hashtags aí tentando me entusiasmar a cortar ele Bom, eu não cortava pessoal porque a minha orelha, ambas eram muito grandes, elas tinham abano Mas como eu fiz uma cirurgia em julho do ano passado, quem é patriarca antigo está ligado no que eu estou falando Eu corrigi então as orelhas e pude, e tomei coragem na verdade, de poder cortar o cabelo dessa forma Então tá aí meu cabelo, cortei ele curto, espero que tenha feito aí, cumprido a vontade de muitos de vocês Mas eu não fiz só por isso, eu fiz porque eu também queria mudar um pouco meu estilo de cabelo E então cortei, espero que vocês tenham gostado disso, sei que muitos queriam que fizesse isso Então tá aí né, tá feito Feito isso então vamos começar aqui a fazer nossos preparos de hoje, para o vídeo de hoje Tô aqui na nossa ilhazinha né, e eu anotei aqui pessoal, algumas coisas que eu quero fazer no vídeo de hoje Eu quero finalmente começar a nossa casa, começar a construir a nossa cabaninha Eu anotei aqui a receita do Hammer né, que é preciso para poder fazer a fundação, a foundation O suporte, a parede, dentre outras coisas ó, tá tudo aqui feito Então bora lá, vamos ver o que que eu preciso fazer agora Tem que começar primeiro pelo Hammer Mas deixa eu ver se eu não tô com fome primeiro ó Já é 5 da tarde, começando a anoitecer no game aqui ó E o carinha tá começando a ficar com fome Pelo visto a gente tá cozinhando aqui uma sardinha Só que tem medo que ela tenha bugado, então vou fazer o seguinte ó Vamos tirar ela e vamos pôr de novo pra cozinhar Enquanto isso a gente tem as sardinhas aqui na mão ó Vamos dropar tudo aqui, empilhar uma coisa bonitinha Uma do ladinho da outra Derrubar os cocão aqui também ó Bem de boas Só pra abrir um espaço no nosso inventário E vamos começar então fazendo aí o nosso Hammer É preciso de um estique Uma pedra Vou derrubar aqui no chão então E uma corda Cadê a corda aqui nessa porra mano? Tem muita coisa aqui ó Ó, ficou pronta a nossa sardinha Vamos comer a sardinha então tia Vamos ver Tá com dois de fome É, supriu só um negocinho Vamos fazer o seguinte então Cadê meus peixinhos aqui ó É difícil de enxergar no escuro cara Aqui ó Beleza Dá pra fogueira então Agora tem que pegar Aqui ó Peguei de boas Agora eu dropa aqui E tá aqui ó Não, esse aqui é o cru deixe Cara Não, não, não Pera aí Que essa receita tá errada Cara Tô me trollando Não é isso que eu quero fazer não Como é que faz o Hammer Porra Como é que se faz esse Hammer mano Esse aqui é o eixe É esse aqui que eu tenho né Puta que pariu Pera aí pessoal Eu já volto Tá bem rapidão Bom pessoal Voltei aqui então Me desculpem tá Mas precisa de duas pedras Eu anotei a receita do eixe Não do Do Hammer Sou muito boca aberta Então bora procurar aí Nessa ilhazinha Uma pedrita Falta só uma pedra cara Só que me falta não ter pedra aqui Daí a gente tomou na pedra né A gente tomou na pedra daí Se a gente não encontrou nenhuma Me deixaram um rolé aqui antes Se tinha encontrado véi Aí ó Tá aqui Ai bendita pedra Obrigado pedrinha Sou eternamente grato a ti Minha querida Agora Onde é que estão Nossas coisas Tá aqui ó Vamos dropar aqui a pedrinha Tô falando muito aqui cara Tenho pra ir falar aqui Ih aí ó Vamos fazer ó Hammerzinho tá pronto Tranquilagem Como é que pega essa porra Peguei o Hammer Beleza O que a gente pode fazer agora Uma foundation Tranquiles Mas antes Eu quero ver um negócio Véi Que eu queria fazer Tem um problema aqui na nossa ilha Pessoal A gente tem apenas Três árvores tá Que a gente pode tá dropando Eu sei que isso é uma pequena quantidade Não sei se vai ser o suficiente Pra gente poder tá mantendo aí Nossa fogueira acesa E construir a nossa cabana Mas foda-se qualquer coisa Eu vou em qualquer outra ilha aí ó Tem uma ilha Ali na frente Tem várias ilhas ao redor Olha lá tem outra Aí eu busco recursos naquelas outras ilhas Porque aqui eu já montei a minha cama Já montei aquela fogueira toda melhorada Então Eu não vou deixar tudo aqui Eu sei que o certo seria fazer isso Mas Eu não vou fazer isso Vou Fazer minha casa aqui mesmo Véi E vamos construir então Nossa foundation Véi Onde é que a gente pode construir Será Aqui tá Nossa Caminha Ali nossa Fogueirinha Tem que pegar um espaço bom né Pra construção Acho que aqui vai ficar show Véi Mais ou menos aqui assim né Pronto Bom Agora não dá pra gente construir mais nada Nossa tá aqui então Nossa primeira foundation Pra construir a foundation Eu preciso de oito sticks Pessoal Então a gente vai precisar de bastante madeira mesmo né Capaz a gente ter que Ir pra outras ilhas mesmo Buscar Por esses recursos Pra mais madeira Mas tá aqui a primeira foundation Vamos montar acho que umas Duas Né Umas duas ou três Montar quatro A gente fica muita coisa Daí depois fica muito 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 difícil de montar De montar o resto das coisas né Mas vamos tentar Vamos ver o que vai dar Já acabou aqui Os sticks Infelizmente Pra poder suprir aqui A nossa fogueira Vamos tá derrubando então Essa palmeira aqui agora Pra tá podendo então Repor aí Né A Nossa fogueirinha aí Pra tá podendo acender ela novamente E Pra tá montando aí Mais coisa Na nossa cabana Vamos primeiro priorizar aí A nossa Nossa fogueira Que é o mais necessário agora Caceta hein Ah agora foi Tá mais difícil hein Perfumar essa madeira aqui Em log Cara Puta merda hein Ó só Tá resistente O negócio Vamos repor aqui então Pronto Como é que tá O cara tá com fome mano Puta merda Fica ali então Peixinho E é que tem uns tronco aqui Eu tô perdido nesse mato cara Eu não vejo nada Só vejo as folhas de bananeira Que eu usei aqui Né Pra me limpar Tava tudo cagadão Caguei antes Daí toquei as folhas pra cá Capaz de ter pisado um luma ainda Aí ó Já virou log Isso aí véi Vamo lá Na raça De construir Nessa cabana Pronto E aí não tem mais nada Por aqui véi Ah aqui ó Preciso dessa palm leaf Também né Das folhas do palmeiro Pessoal Pra gente tá podendo montar aí Uma parede E um teto também Então Puta que pariu cara Vamo gastar toda Todas as árvores que tem aqui Vamo Vamo gastar pra construir Nossa Nossa moradia Vamo dropar aqui Vamo ver Ih Dá pra montar nada ainda Cara Tô falando pra vocês Que essa construção Nessa casa Não vai ser fácil Vai ser demorada E bem difícil ainda Por cima Ó O carinha tá Ficando com muita fome Cara Esse peixe que não cozinha Aí Pera aí Deixa eu Tomar uma atitude Nisso Vou ter que tomar Isso daqui E comer Não dá pra esperar Pelo peixe Esse peixe vai demorar Muito tempo Pra ficar pronto Vamo pegar outro coco Aqui já Também Beber Também Esse coquito Já vai pro chão E vem pra mão Do tio de novo Mais um Ae Agora tamo pronto Pro trabalho Ah Tava ficando com medo Já Achei que a gente ia morrer Porque aquele Não sei porque demora Tanto tempo Pra Pra sardinha Cozinhar Não devia ser assim Aqui tem outra palmeira Já Deixa eu ver Uma coisa Antes Ué Ih Fala sério Dá pra estender Deixa eu ver Se aqui dá Vamo assim Então Dá pra subir Assim será Ah Tranquilo Dá pra fazer isso Vamo pegar os coco Né Aqui tem um coquito Opa Não cai Não cai Beleza Agora a gente desce Bem tranquilo Pra não quebrar a pata Vamo lá Calma a mente Né Não dá pra gente ir muito rápido Senão quebra A perna E vamo derrubar Essa palmeira Pera aí Aí Eu quero saber Pessoal O que que vocês Estão achando Da série De Stranger Deep Tá Quero que vocês Deixem a opinião De vocês nos comentários Porque eu sempre leio E tô sempre respondendo Comentário de vocês Então Eu acho De suma importância Essa interação Entre Eu E vocês Nos patriarcas Tá Então por favor Me digam aí Se vocês estão curtindo a série Se não estiverem curtindo Me digam Por que que não estão curtindo Se estiverem curtindo Me digam Por que que estão curtindo E se tiverem alguma dica Também Do que eu passo a fazer Aqui no jogo Me avisem Tá Eu tô cheio de planos Pra fazer aqui no game Só tô esperando Eu construir Primeiramente A nossa cabana Esse é um dos meus planos Porque construir Uma cabana É muito foda A pessoa não vê de dia O quão tri que fica A cabana construída Sério mesmo É muito foda Então Eu quero construir Bem rápido A nossa cabaninha aí Pra vocês verem Como é que é Ela construída Vamos ver Já pegamos Mais coisa aqui Tem um tubarão Lá na frente Rondando E olha como é bonito Esse nascer do sol Cara É muito foda Meu Deus Vamos lá Vamos pegar Mais stick Já virou log Beleza Ah tá demorado né Aí Já consumimos Com um dos nossos machados Mano Os recursos aqui Vão muito rápido Tem que tomar muito cuidado Senão a gente acaba Ficando sem ainda Dropar tudo aqui Um coquinho Vamos deixar pra cá Vamos aproveitar E pegar essa yuka Que já amadureceu Aqui Teve um patriarca Que comentou Falando que As yukas Elas Como eu posso dizer Com a medida do tempo Elas vão renascendo Elas vão Ressurgindo Vão Reflorindo Então É bom A gente sempre ficar Numa mesma ilha Que tem bastante yukas Porque depois do tempo A gente pode estar Reaproveitando elas E agora Vamos construir Outra fundação Já Vamos dropar aqui Tudo Bonitinho Shade sticks Ostenta Esticção Montar outra Foundation Agora Na mesma altura Dessa Isso aí O carinha Tá ficando com fome De novo Esse cara aqui Só ficou com fome Né mano Outra foundation Beleza Ixi Não tem como Montar aqui Ela Dá pra montar Aqui então Beleza Suporte Dá pra montar Também Suporte Vamos deixar por último Vamos primeiro montar Agora a nossa Última foundation Aqui pessoal Aí depois A gente começa A construir O resto Das coisas Esse peixe Cara Ah ficou pronto Agora Finalmente né Tava demorando Pra ficar pronto Esse peixinho Deixa eu ver Ah o cara Não tá com fome Totalmente com fome Então A gente pode esperar Ele ficar com mais fome Pra depois comer Vamos pegar o resto Aqui Deste tronco Eu não sei quanto tempo Que já deu de vídeo Também Não quero deixar Os vídeos muito extensos Então Vamos só terminar Aqui com isso daqui Né E encerrar Esse primeiro vídeo Por aqui pessoal Vamos lá Primeiro vídeo Não né Porque estamos Um tempão gravando Já estamos No quarto episódio Da série Eu acho Tô até perdido Pessoal Porque passa Muito rápido O negócio Esses dias Eu acabo me perdendo Ainda Mas acho que estamos No quarto episódio Mas Passa muito ligeiro Tá louco Vamos dropar aqui Esses sticks E montar A última foundation Vamos fazer isso Então Só pra né Já ficar pronta Essa parte Da nossa casa Pelo menos As foundations Já vão estar construídas No próximo vídeo A gente continua Construindo a nossa casa Monta os suportes As paredes E assim por diante Não é Vou construir tudo Num vídeo só Porque é muito demorado Vamos pegar Essa pequena árvore Aqui Esse pequeno palmeirinho Pra derrubar Bora lá E é isso aí Eu vi que tem uma batata Ali atrás A gente pode pegar Essa batata também Pra Pra tá comendo depois Vocês podem ver que Esse palmeira menor Aqui só oferece Um tronco né Então Só vão sair Quatro sticks dela Depois vão sair Mais quatro arbustos Também né Quatro Folhas de palmeira Esse jogo é muito foda Cara Imagina quando tiver Aquele Aquele multiplayer Que eles estão falando Que vai ter dominação De ilha Vai ter muita coisa Vai ter até arma No jogo se não me engano Então O negócio vai ser Muito louco Vai ser sobrevivência Não só contra a natureza Mas assim contra as pessoas Vai ser muito louco Dropar aqui O estipizão Aqui né O remezinho Olha só quanta opção Já apareceu O que a gente fazer Nós vamos montar Nossa última foundation Agora E é isso daí Então pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo De Stranger Deep Se gostaram Então por favor Não esqueçam De deixar o comentário De vocês aqui embaixo Deixem também O seu joinha E adicionem também Os vídeos favoritos Se caso Não são inscritos No canal E gostaram Desse vídeo Querem acompanhar As outras séries Também E continuar acompanhando A série de Stranger Deep Não esqueçam então De se subscrever Que dessa forma Vocês viram inscritos No canal Viram patriarcas E fazem parte Então daí Da família patriarcal Beleza Então é isso daí Valeu Falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui